MÚSICA Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês uma casa compacta e secreta Aqui pro Minecraft Pocket Edition, sim galera, estou trazendo um mapa super fera mesmo aqui pra vocês Então já aproveita e deixa o seu like aí no começo do vídeo, beleza? Bom, esse mapa aqui foi feito por mim, né? Bom, essa casa eu vi lá no canal de um gringo, né? Só que ele não ensinou como fazer a casa compacta, a sua parte de esconder ela Então eu resolvi pegar e fazer uma casa compacta Na minha opinião ficou super fera Aqui ó, quando vocês instalarem o mapa, que o download dele vai tá aí na descrição, vai ter Criado por Beto Gamer, siga em frente E você seguindo em frente aqui, caraca, deu até bateria fraca E quando você seguir aqui em frente, você vai encontrar uma alavanca E galera, sério, essa alavanca tem o poder Essa alavanca vai mandar em tudo aqui no sistema dessa casa Mas bom, vamos pegar, colocá-la aqui no chão e vamos ativar E olha galera, o que vai acontecer? Vai nascer uma casa aqui, cara! Uma casa muito secreta, lógico que seu amigo não vai saber de nada É só você lembrar onde fica o lugar, pegar uma alavanca, um botão ou algo que ative o sistema Coloca aqui e ativa galera, daí vai sair essa casa debaixo da terra Vocês podem baixar o mapa, depois dar uma olhada no sistema e sei lá, vocês fazerem no mundo de vocês Mas dá pra fazer uma sobrevivência aqui nesse mundo Porque olha, ele é um mundo infinito no survival Então dá pra jogar de boa aqui o Minecraft Pena galera, que esse sistema dessa casa não pode voltar Se eu vir desativar, não vai voltar galera Essa é a única falha do sistema Mas mesmo assim é uma casa super fera Olha, pra vocês entrarem, você vem aqui ó E aqui vai tá cheio de carpetes Vocês vem e tiram Por que tem esse carpete, Beto? Bom, esse carpete serve pra tá levando o telhado da casa Se não tivesse esses carpetes, não ia levar o telhado, beleza? E aqui nessa casa, olha, vai ter uma bigorna Vai ter também uma fornalha Uma craft table, um suporte pra poção E um baú E aqui também vai ter uma terra Um caldeirão pra você fazer flecha com efeito Porque já tem até aqui ó Um suporte pra poção Você pode fazer a poção e fazer aqui também Flecha com efeito E dá pra você entrar dentro do caldeirão também E aqui nesse baú galera Vai ter uma mesa de encantamentos e alguns itens A mesa de encantamentos vocês pegam e colocam em cima do baú Mesmo assim ainda dá pra abrir o baú Mas Beto, vocês vão falar Por que você já não colocou ela sem precisar pegar do baú e colocar em cima dele? Por que galera? Isso é basicamente impossível A mesa de encantamentos ia bugar no sistema Ia dar uma falha lá Então você pega, tira ela do baú e coloca em cima do baú É cara Daí depois vocês podem vir aqui ó Onde vocês vão ficar Arar a terra e plantar sei lá Semente, pode plantar cenoura Batata E aqui também tem galera, olha Tem semente de cacau Então você pode vir aqui na casa Vocês vão perceber que tem uma madeira da selva e você pode plantar a semente de cacau aqui cara E é bastante fera Daí dá pra você fazer alguns biscoitos E é uma casa compacta super fera mesmo né Espero que vocês tenham gostado É um vídeo bem curto pra mostrar esse mapa E galera podem até gravar nesse mapa aqui que eu acho que ia ser bem legal Me manda lá no Twitter Que eu vou tá vendo, beleza? Mas se você gostou desse vídeo Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais Peace Obrigado.